Dê só uma olhada nessa quantidade de ovos de patos no chão. O fazendeiro coleta os ovos sem parar, mas eles são quase infinitos. Isso porque se trata da maior criação de patos soltos do mundo. Eles criam milhões desses animais soltos pelos pastos e rios das fazendas. E pelo incrível que pareça, o motivo principal para tantos patos assim não é nem a carne nem a coleta dos ovos. Porque tem uma outra razão impressionante para tudo isso, que você vai ver agora, é incrível. Então antes de conhecermos a maior criação de patos soltos do mundo, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora vamos lá! Os patos surgiram aqui pertinho de nós, pois a origem do pato remonta à América do Sul, onde ainda pode ser encontrado em estado selvagem. Essa ave disseminou-se pelo mundo por volta de 1150, por meio dos colonizadores, e hoje pode ser encontrado em todos os lugares do mundo. As variedades de patos mais comuns são a branca, a preta, a azuleta, ou ainda as mescladas com as três cores, originadas entre os cruzamentos entre as raças. Um único macho pode acasalar com inúmeras fêmeas. Atualmente, muitos patos são criados para a produção de carnes e de ovos, outros para a produção de penas e plumas, para confeccionar travesseiros. Além das inúmeras aptidões, os patos são bastante resistentes e adaptáveis a todo tipo de clima. Entretanto, requerem grande quantidade de alimentos, pois são muito famintos. E antes de vermos a maior criação de patos soltos do mundo nas Filipinas, que existe por uma razão impressionante, saiba que aqui no Brasil tem um gigante no mundo dos patos tradicionais, que é um dos maiores do mundo nessa criação. Fundada em 1996 em Indaial, uma pequena cidade na Serra Catarinense, a Vila Germânia nasceu inicialmente para atender uma demanda típica da região. O grande fluxo de imigrantes italianos e alemães há 150 anos deixou uma herança característica, o gosto por marreco, de preferência recheado. Com o passar do tempo, a procura pela ave cresceu tanto que motivou a criação do negócio. Considerada a maior exportadora de carne de pato do Brasil, a empresa fatura hoje 150 milhões de reais por ano, exporta quase a metade de tudo o que produz e se prepara para novos saltos de crescimento. Para 2022, a expectativa é alcançar uma receita de 190 milhões de reais, quase 30% superior ao volume registrado no ano passado. Apenas em fevereiro desse ano, a Vila Germânia exportou mais de 20 milhões de reais em carne de pato e proteínas gourmet, como frango orgânico e galinha d'Angola, para o Oriente Médio, um de seus principais mercados internacionais. Atualmente, a empresa já ocupa a posição de sexta maior exportadora de carne de pato do mundo. Hoje, a Vila Germânia é responsável por 70% das importações de carne de pato do Oriente Médio, E de olho na Copa do Mundo desse ano, que já começou no Catar, a empresa fechou recentemente um contrato de cerca de 8 milhões de reais para fornecer carne de pato e outros produtos gourmet para o país. É esperado um fluxo de 1,5 milhão de pessoas no país no final do ano, durante o torneio mundial de futebol. Então, com certeza, o consumo da carne de pato vai aumentar bastante. Mas nas Filipinas e no Vietnã, por exemplo, existem criações de patos tão diferentes e incríveis, que geram vídeos que parecem até montagem, de tantos patos juntos correndo soltos por aí. Eles entram nos rios, passam pela cidade, embarcam em caminhões e muito mais. É incrível. Fora as cenas que tem uma infinidade de ovos no chão. É realmente muita fartura. Mas como eu disse antes, esse tipo de criação é diferente dos tradicionais, e seu principal objetivo não é vender a carne e os ovos, e sim soltar os patos nas lavouras. Pois eles controlam insetos e plantas invasoras em lavouras de arroz. A criação de patos nos campos de arroz no Vietnã é uma tradição de longa data. Esse modelo de integração lavoura-animais chamou a atenção de pesquisadores de universidades locais, que desenvolveram estudos para avaliar a eficácia dessa técnica no controle de insetos, pragas e de ervas daninhas. Os patos são levados a campo 22 dias após o plantio do arroz, e são removidos assim que a cultura começa a florescer. Além de se alimentarem de ervas e insetos, as aves ainda recebem alimentação complementar. Criar patos em um campo cultivado com arroz não só produz melhores animais, como também melhora o desenvolvimento da lavoura. Os patos comem insetos, pragas e as ervas enquanto fertilizam os campos com seus dejetos, reduzindo assim a necessidade de outros fertilizantes. Áreas que receberam apenas fertilizantes químicos e pesticidas produziram colheitas 10% maiores que aquelas que tiveram as aves como componente, e que receberam metade da adubação química recomendada. Apesar disso, os pesquisadores concluíram que a integração dos patos às lavouras é bastante vantajosa. Esse sistema de produção reduziu satisfatoriamente os danos causados por pragas e por ervas espontâneas, como também apresentou baixos custos de produção. Sem usar qualquer pesticida e reduzindo pela metade o uso de fertilizantes sintéticos, os benefícios totais do sistema tradicional vietnamita foram em torno de 48% superiores. E outros benefícios chegaram quando os patos permaneceram pastando, sem a necessidade de serem alimentados durante um ou dois meses. Ao fim desse período, a pataquada retorna às granjas, onde permanece três meses botando ovos. Eles são transportados dos campos de arroz para as granjas de caminhão. Dê só uma olhada no tanto de patos chegando de barco e entrando em um dos caminhões. É realmente pato que não acaba mais. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho